Nesse vídeo, vamos ver um conceito extremamente importante, que é o alvo de 100%. Na verdade, vai muito além de alvo, a gente vai entender realmente o conceito de projeção de 100% no mercado. A gente sabe que o mercado faz movimentos proporcionais. Isso daí mesmo, quem não usa Fibonacci, quem usa Fibonacci, concorda que o mercado faz movimentos proporcionais. Mas agora a gente vai desmistificar e vai entender realmente a fundo o que é esse tal de 100%, por que é tão importante no mercado e por que você deveria assistir esse vídeo até o final, já que é sim um dos conceitos mais importantes de todos, os maiores traders que você vê por aí vão utilizar a projeção de 100%. Então chega de papo, bora pro vídeo. Vamos começar aqui no quadro negro, depois eu vou pro gráfico, vamos ver gráfico aqui de 5 minutos do mini índice, que realmente é um dos melhores ativos aí pra quem quer fazer day trade. A liquidez é alta, você pode operar vendido ou comprado com a mesma facilidade, dá pra fazer muita grana em cima de pouco dinheiro. Então como vocês gostam de mini índice 5 minutos, a gente vai ver exemplos no mini índice 5 minutos, mas quem assistiu o vídeo até o final vai se dar bem, que eu vou mostrar um setup com o Doji, que ele vai também partir desse conceito de projeção de 100%. Então aqui no quadro negro eu botei um candle imaginário verde, tá? E o que que acontece? Projeção de 100%, a gente tá falando simplesmente de você pegar toda essa distância que foi trabalhada num movimento de impulso e você duplica ela. Só que não é qualquer candle que a gente pode projetar 100%, nem faria sentido isso. Qualquer candle do mercado vai buscar 100% dele mesmo. Você é burro, cara, que loucura. Então essas projeções a gente faz em momentos específicos do mercado. Por exemplo, famoso topo duplo, padrão de reversão, o que que a gente faz? A gente vai projetar essa distância aqui, foi deixada entre esses dois topos aqui. Então a gente projeta 100% dela e depois o dobro disso. Então a gente pode fazer realização parcial quando bater 100%, só que projeta duas vezes essa distância. A gente vai ver no próprio pivô de reversão, o mercado tá caindo, puxou, corrigiu. A gente projeta o que aqui? 100% dessa pernada que construiu o pivô de reversão. A gente vai ver esse conceito no martelo. Então o mercado tava caindo, deixou o martelo, a gente vai projetar primeiro a distância do martelo inteiro, só que aí a gente dobra isso aqui, né? Senão a gente ia ficar trabalhando sempre com o stop do mesmo tamanho que o alvo, não ia dar muito certo. Então projeta duas vezes. Só que tudo parte aqui desse 100%, dobra essa distância aqui. Então vamos entrar aqui no gráfico de 5 minutos do mini índice. Eu dou a aula pelo Trading View, mas a gente opera pelo BTG Pactual. Melhor corretora, melhor atendimento, melhores condições, vem pro BTG Pactual, o link tá na descrição. Primeira coisa que eu quero que você entenda é que não é qualquer candle que a gente projeta 100% dele, como eu ia dizendo. Não faria sentido isso, né? Qualquer candle. A gente quer identificar realmente movimentos de impulso. Impulso é o que, pessoal? O mercado faz ou impulso ou correção. Só que a gente quer pegar o impulso que deu início a uma nova tendência, por exemplo, esse camarada aqui. Ou a gente quer pegar o impulso que soltou de uma consolidação, que vai estar de fato dando início a uma nova tendência. Então você percebe aqui, mercado, ó, tava bem agarrado, cruzava e descruzava aqui, ó, pra cima da média móvel de 20. E aí parece que a gente construiu aqui um impulso. Então vamos entender o que é esse 100%, porque até quem não usa Fibonacci, olha que parada incrível. Então mesmo quem não usa Fibonacci pega ali auxílio da ferramenta de Fibonacci, quase como se fosse uma régua pra você conseguir projetar o movimento. Então, como é que funciona esse negócio? Por isso que ajuda, né, o volume. Vou botar aqui o indicador de volume. A gente quer identificar aqui, ó, onde é que entrou a atuação aqui de Market Maker, que é isso que vai causar o primeiro impulso do mercado. A gente só sabe até onde vai esse impulso que a gente vai projetar com 100%. A gente só sabe isso quando fecha o candle corretivo. Aí você fala, por quê? Imagina que a gente tá aqui ainda no gráfico. Como é que eu vou projetar se ele ainda não tinha um candle corretivo pra mostrar até onde vai a marcação? Porque o fundo, o início desse movimento, que construiu o impulso que a gente vai projetar, que a gente viu o volume avisando, cara, tá entrando aqui o Composite Man. E é esse cara que vai buscar 100% dele. Não é esse cara aqui, ó, esse candle, esse candle. Não é qualquer candle que vai buscar 100% dele mesmo. Então, a gente precisa do candle corretivo. Ele vai marcar até onde vai o nosso impulso, que é esse cara aqui, até a máxima do candle vermelho. Vou apagar aqui. A gente tem que entender que 100%, quando a gente diz isso no mercado, a gente tem que entender que 100% é de onde partiu esse movimento. Essa mínima aqui, vamos até sinalizar aqui com uma linha horizontal, 132,820. Então, primeiro sem Fibonacci, tá? Galera que não usa Fibonacci, não ficar com preconceito, sair do vídeo. Primeiro sem Fibonacci, vamos falar aqui do tal do alvo de 100%. Todo mundo usa no mercado esse alvo. É basicamente você identificar, utilizando o auxílio do volume financeiro, você identificar o impulso que deu início a uma nova tendência do mercado. Não é sempre que vai funcionar. Esse aqui não buscou 100% dele mesmo. E depois eu vou mostrar o setup do Doji, que é importante ficar até o final aqui do vídeo. Você tem que entender que esse impulso, ele vem daqui até o ponto mais alto que o preço chegou antes do processo corretivo. Deixa eu até botar aqui a cor do volume, ó. Então, o impulso, ele vai até o ponto mais alto que chegou o preço antes da correção. Então, teria sido aqui, se tivesse essa sombra imaginária, ó. Que eu desenhei ela, apaguei. Mas a gente sabe que, então, é até aqui, tá? Esse é o impulso do mercado. Deixa eu corrigir, ó. É aqui. Esse é o impulso. Esse é o deslocamento que o preço fez. A gente viu que entrou um dinheiro ali e construiu o nosso impulso. Então, é a partir do ponto ali máximo do rompimento. Que é a famosa projeção de 100%. Só que o que o pessoal costuma fazer errado? O pessoal entra nesse movimento e coloca o stop aqui embaixo. Ou seja, o teu stop é desse tamanho e o teu alvo é do mesmo tamanho que o stop. Você é burro. Não é muito legal. Por isso que a gente prefere esperar construir o candle corretivo. A gente tem que esperar construir esse candle pra saber até onde vai o impulso. Porque poderia ter aqui, ó, um quarto candle autista, ó. Poderia ter tido um quarto candle autista. Eu só sei até onde vai a minha marcação desse impulso de 100% quando ele constrói ali uma pernada corretiva. Só que essa pernada corretiva, além disso, ela vai me dar um ponto aqui pra posicionamento do meu stop técnico. E um ponto pra entrar na operação, que é no rompimento da máxima aqui que a gente tá vendo. Então, rompeu a máxima, aqui você vai entrar. E o seu stop tá no fundo aqui que foi construído. Então, ó, de novo aqui na teoria, se você faz um movimento assim no mercado e corrige, e depois você vai pra romper, a gente tá falando de você projetar 100% desse movimento aqui. Não é 100% do pullback. Não é também pra projetar 100% disso aqui. Só que botar o stop aqui nesse fundo. O stop vai nesse fundo aqui. E não é em qualquer ponto aleatório do gráfico. É onde se deu início a nova tendência. E onde que entra Fibonacci nessa jogada? Então, aí é que tá. Fibonacci é uma régua. Que coisa absurda. Então, entende aqui o seguinte. Se esse aqui é o meu impulso, ó, a gente vai ter aqui 100% dele mesmo. Inclusive, ó, aquela distância que eu tinha te mostrado, ó, 100%, deixa eu botar amarelo, né, pra facilitar. Essa distância que a gente tá o tempo todo falando, 100%, se você colocar aqui, ó, ele vai dar... Ó, bota certinho aqui. Ele vai dar exatamente aqui. Então, tá vendo? Essa distância aqui é o 100% de Fibo. Então, ó, configuração de Fibo, é só você botar aqui, assinalar essa aqui, ó, que aí você já vai ter a marcação. Mas vamos lá, vamos partir da premissa. Tem gente extremamente iniciante assistindo, então deixa eu explicar realmente de uma forma que todo mundo vai entender. Se esse é o nosso impulso, ó, que deu início a uma nova tendência de alta, que soltou dessa lateralização, que a gente viu o volume, a gente falou, cara, esse é o meu impulso. Se a sua Fibo tá assim, ó, se ela tá configurada dessa forma aqui, o 100% é quando você arrasta o que era a retração de 50%, você coloca aqui nessa cabeça. Projeção clássica, 100%. Então vamos ver? Ó, 100%, esse movimento aqui, nosso impulso. O cara que projeta, ó, sem usar Fibo, se ele só pega aqui e coloca aqui, ó, vai dar aqui, no mesmo ponto que o cara que usa Fibo. Por isso eu digo que Fibonacci é tipo uma régua. Isso aí que você disse é tudo burrice. Então até quem não usa Fibonacci, você vê a pessoa ali usando a ferramenta de Fibonacci pra projetar 100%. Só que pra facilitar, né, o que você pode fazer? Sua Fibo tá aqui, que você viu, puxou, corrigiu, foi ali quase 50% de retração e rompeu. Pra dar continuidade à tendência, seu gatilho de entrada na compra é aqui. Mas se você quiser, você pode configurar já na Fibo, ó, o 2, você coloca aqui, só que aí tem que puxar, ó, na outra direção aqui. Então, ó, puxar daqui pra cá, deu ali já exatamente 100%. Então você entendeu que se o mercado aqui, ó, vamos no exemplo aqui teórico que eu tinha feito. Se você quer projetar 100% desse cara aqui, pô, beleza, já entendi, Kai, você coloca aqui a segunda, ou então você pega, configura ali na Fibo, ó, já vai dar certinho ali no ponto que é 100% desse movimento aqui, ó, esse deslocamento aqui vai dar bem ali. Só que tem uma questão aqui, que é o que eu tava explicando, o seu stop, você vai colocar aqui. Então, você quer que o preço retraia no máximo até 61.8%, só que o ideal é muito melhor, ó, quando retrai 38%. Por quê? Cara, se retrai na 38%, o teu stop vai ser percentualmente menor. Então, supondo que você fosse entrar com o mesmo tamanho de mão, o preço tendo corrigido na 38% ou na 50%, você vai entrar com a mesma quantidade de contratos, beleza, vai sair muito mais barato, quanto menos ele retrair. Então, o erro que as pessoas fazem é o quê? Entra nessa operação, a princípio ela faz tudo certo, só que aí ela vem, coloca o stop aqui nesse fundo. O que vai acontecer é que você vai ter um stop do mesmo tamanho que o alvo, isso vai complicar a sua vida, porque você vai ter que acertar, mais da metade das operações que você faz, você vai ter que acertar. Mas quando você trabalha com o stop menor do que o alvo de 100%, ou seja, quando a pernada que retraiu ali o movimento, ela corrigiu na 38% ou na 50%, preferência na 38%, né, você já sabe que você pode entrar para buscar 100% do impulso que o teu stop vai ter sido menor. Agora eu vou colocar aqui em Petrobras para explicar o setup lá que eu estava falando, né, do Doji, que ele usa realmente esse conceito. Então, pessoal, estou aqui no gráfico diário de Petrobras, como que é o operacional de Doji, que ele parte de uma premissa muito interessante, que é o quê? O mercado faz contração e expansão. Quando está no movimento de tendência, é uma expansão. Quando ele está no movimento lateral ou quando ele constrói um Doji, é um movimento ali de contração. Então, depois da contração, vem o quê? A expansão. Ou seja, quando romper para algum dos lados do Doji, a gente pode ver uma continuação da tendência ou uma reversão da tendência que vinha anteriormente. Mas o Doji é um ponto ali importante para o mercado. Se ele aparecer em uma posição interessante do gráfico, ele é um ponto importante justamente porque ele mostra um equilíbrio entre oferta e demanda e a gente fica atento para qual lado ele vai romper. Então, olha só. Aqui, ó, já achei um Doji aqui em posição de fundo, ó, distante, esticado da média móvel. Então, como que é o operacional? Que é um operacional bem simples, mas tem que rodar backtest, tá? Você vê até que eu coloquei no gráfico diário. A gente não está mais falando aqui de minutes e cinco minutos. Quanto menor o tempo gráfico, mais ruído. Então, a gente precisa de setups com mais critérios. Então, o setup do Doji, ele é muito simples. Então, a gente prefere aplicar em tempos gráficos maiores. Mas, por que eu estou mostrando ele nessa aula? Porque a gente vai falar justamente da projeção de 100%, tá? Então, olha só. Como é que opera Doji? Ó, o Doji, se ele está esticado da média móvel aqui para baixo, ó, você tem que ter uma distância maior que duas vezes o tamanho do Doji de esticado da média. Por quê? Porque quando você entrar no rompimento do Doji, ele é um equilíbrio de oferta e demanda. Rompeu a máxima dele, eu vou entrar comprado com o stop na mínima. E se fosse o contrário, se ele tivesse esticado da média móvel lá para o alto, eu poderia entrar vendido na perda da mínima com o stop na máxima. Então, vamos alargar bem aqui, ó. E você vê que teve um volume mais alto. Então, se o Doji tivesse um volume menor do que a média recente, a gente não considera ele, tá? Nenhum padrão que tenha pouco volume acompanhando, a gente dá relevância para esse padrão. Só que aqui teve um volume acima da média recente nesse Doji. Então, o que é o famoso alvo de 100%? É simplesmente, ó, como eu ia mostrando, né, aqui nessa aula, isso daqui é 100% do Doji. Só que é aquela questão que eu expliquei, se você trabalhar só 100%, você vai ficar com o stop do tamanho do alvo. Nessa aqui do Doji, por quê? Porque você entra no rompimento da máxima do Doji, com o stop na mínima do Doji. Então, ficaria o mesmo tamanho, o stop alvo. Então, você vai clonar isso aqui, ó. Vai fazer mais uma projeção aqui. Então, agora, ó, projeção clássica aqui. Projeção clássica, se você só trabalha com essas três retrações aqui, não alterou a configuração da sua Fibo. Deixa eu até largar aqui, ó. Botar um negócio gigante mesmo. Você vai colocar a retração de 50% na máxima do Doji. Então, um tique saiu, o preço está sendo negociado, um tique acima da máxima do Doji, você já deu uma entrada na compra. Você vai buscar duas vezes o tamanho do Doji. Então, 100% do Doji é isso aqui. Quer confirmar se a sua escala está certa? Coloca isso aqui, clona. Tem que dar no mesmo ponto. Então, coloca na logarítmica, tá? Pra não dar confusão aqui nisso. Não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. Você entrou aqui nesse rompimento, ó, 100% do Doji, só que você vai buscar o dobro disso. Pro pessoal que não usa Fibonacci, cara, você literalmente projeta assim. Tem que lembrar que, antigamente, gráfico era feito à mão, né? Não tinha esses programas de computador. Então, o pessoal ia com uma régua projetando, tá? Então, isso quando a gente clona e a gente duplica aqui, né? Essa distância, a gente vê, cara, esse é o alvo, tá? De um operacional de Doji que não deve ser aplicado em tempo gráfico curto, 1 minuto, 5 minutos. Não tem como isso daqui funcionar, tá? Mas, de fato, em ações com boa liquidez, por exemplo, Petrobras, com boa liquidez no gráfico diário, cara, pode rodar backtest aí. Você vê Doji bem esticado da média. É um operacional muito interessante, porque o Doji, geralmente, é um candle pequenininho. Ele vai te dar, por definição, um stop pequenininho também. Então, ó, você viu que no alvo que a gente tava falando de 100%, quando constrói um movimento assim, faz o pullback e rompe, a gente pode trabalhar 100% disso aqui, porque o stop é menor. O mercado veio aqui, corrigiu aqui embaixo. Foi pra romper? Não existe. Você fala, ah, não, vou projetar 100% disso aqui. Não existe. Stop do mesmo tamanho do alvo. Então, a gente viu o quê? Que precisa puxar e corrigir aqui. Retração de 38% de preferência. E aí vai ser mais barato do que se for na 50%. Rompeu, beleza. 100% disso aqui. Só que no Doji, o stop é do tamanho do Doji. Então, você não trabalha alvo de 100%. Você pega 100% do Doji, esse é o tamanho do seu stop, e você duplica esse camarada, como eu já mostrei, não vou ficar me repetindo. E eu também tenho uma aula sobre .618. Aí a coisa fica mais complexa, aí é totalmente Fibonacci que a gente tá falando. Mas vale a pena assistir, confere essa aula do 61.8. E não deixa de abrir sua conta no BTG, principalmente se você quer fazer day trade, mini índice, mini dólar, pelo BTG Pactual. Tamo junto. Sucesso. Aquele abraço.